É intenso o movimento nas estradas que saem da capital paulista. Apesar das eleições, a previsão das concessionárias é que 1 milhão e 600 mil veículos deixem em São Paulo nesse feriado prolongado de finados. A repórter Sabrina Pires está agora na rodovia dos imigrantes, principal acesso à Baixada Santista. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Maria Lídia. Por enquanto, a situação é tranquila aqui no sistema Ancheta Imigrantes, apesar do fluxo de veículos aumentar hora a hora. Essa é a estrada com previsão de maior movimento neste feriado. Expectativa que 415 mil carros sigam para o litoral paulista. Ao todo, contando com as outras estradas, a CT prevê que 1 milhão e 600 mil veículos deixem a cidade. Ou seja, parece que muita gente vai trocar o voto pelo descanso. Apesar que muita gente pode voltar para votar em São Paulo, mas de qualquer forma, se seguir essa tendência, a abstenção vai ser importante neste segundo turno. De qualquer maneira, neste momento, São Paulo tem 106 quilômetros de vias congestionadas. A orientação é para que quem for seguir viagem só pegue a estrada a partir das 10 da noite e até as 6 da manhã, dia amanhã. E quem quiser ter informações ou reclamar com a CT, telefone 24 horas, 1188. Outra informação, terminais rodoviários também bastante cheios. A informação é que 178 mil pessoas vão deixar São Paulo pelos três terminais rodoviários. Portanto, quem for pegar algum ônibus que vá com antecedência, para não ter complicações no meio do caminho. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações das estradas e também dos aeroportos. Maria Lídia. Por enquanto, para candidato ansioso em relação à abstenção, dá para ficar calmo. O movimento ainda não revela o grande temor dessa sedução dos quatro dias de feriado prolongado.